E hoje o nosso amigo Rio vai falar um pouquinho mais aqui no programa Ciências e Educação. É você nosso amigo Rio? É isso aí Rodrigo. A gente gostaria de parabenizar aqui aos nossos conterrâneos, Rafael de Lima Rodrigues, Professor Rafael, Heriberto da Silva Rodrigues. É o Heriberto da Silva Rodrigues e a OAS Ferreira de Lima que participaram recentemente lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, é do Encontro de Física 2016. É um encontro onde eles defenderam o trabalho New Aspects on the Drillac, Equation, White Rector and Lorentzis Calipotencials, que foram de autoria desses que eu falei anteriormente e foram destacados com uma grande apresentação lá no Encontro de Física 2016 lá em Natal, capital do Rio Grande do Norte. É Rodrigo, como eu lhe falei, esse encontro foi realizado entre os dias 3 e 7 de setembro. Tá ok? Um encontro muito importante onde reúne físicos não só aquele negócio, mas em todo o Brasil. Foram se concentrar lá nesse encontro. Eu gostaria também de falar, como já repetimos antes, deixar bem claro e convidar toda a população para participar do sétimo torneio Alagoa Grandense de Xadrez, que é uma realização do clube Alagoa Grandense de Xadrez que tem como presidente o nosso amigo Sobral, distribuindo uma premiação de 3.500 reais dividido em categorias a ser disputada durante todo o dia do domingo lá no Bodão. Eu passo agora a palavra para o nosso amigo Sobral. Mais uma vez, falando aqui sobre o torneio, falar da importância desse torneio para a Alagoa Grandense, que já faz parte do calendário da Federação Paraíba de Xadrez e do calendário também aqui da cidade de Evende. A gente tem já vários eventos aqui consagrados na cidade e o nosso torneio de xadrez é sempre o dos últimos eventos, que é sempre realizado no mês de setembro. Eu estou falando dessa importância do evento, que atrai muita gente de outros estados. e no torneio vai estar bem movimentada aqui a cidade de Alagoa Grandense, com o pessoal de outros estados. Isso é importante para o comércio local, hein? São muitos que ganham com o torneio, desde hospedagem, questão de alimentação, e o pessoal que trabalha com essa parte aí de alimentação, que estão também patrocinando o evento. Então, no mais, é só isso. E agradecer mais uma vez ao ex-olvido da Rádio Pia Manta FM. Bom, essa foi a participação do nosso amigo Ossor, lá dos Correios, e a gente está com a ligação de Eleta aqui com o nosso amigo Carlos dos Escoteiros. É você, nosso amigo Carlos. E o Marco Piaimoto está bem chegando. O Sobral, pelo esforço, pela luta de Tavio, Tavio de Alagoa Grandense, também a importância desse esporte, né? E eu queria aproveitar o cavião que o Sobral está aí, também o nosso amigo Rio, e também fazer o convite para que eles se sofrem presentes amanhã à noite, a partir das sete horas da noite, amanhã, lá na pousada do Tavio, ali, onde teremos um grande encontro, uma reunião com todos os esportistas da nossa cidade, que nós queremos debater, discutir o esporte da Lagoa Leandro. É muito importante, gente, que se soçam presentes, vamos ouvir, vamos discutir, vamos debater. Isso é a democracia, é muito importante, um dependente de qualquer coisa. A gente tem que fazer valer os direitos, buscar os nossos direitos. E os nossos direitos são através do debate, da discussão, conversando, dialogando. E o Sobral, meu amigo Rio, também, se você estiver amematizado e disponível, se puder estar presente lá, nós agradeceremos bastante a você. E eu deixo o meu abraço aí a todos, ao professor Milagre de Paz, também, se puder fazer presente, é importante. E a todos vocês, uma boa tarde, muito obrigado pelo espaço. E essa foi a participação do nosso amigo Carlos dos Escoteiros. Eu quero agradecer a participação de Carlos, dizer que é muito importante o que ele falou. E eu quero dizer que eu vou fazer o possível para a gente estar presente. Inclusive, eu já estive presente em outras reuniões anteriores, essa aí que fizeram sobre o esporte. E eu acho muito interessante, é muito importante todos os esportistas de Alagoa Grande estarem presentes nessa reunião que vai haver. Mesmo porque a gente pode sugerir algo para o esporte, dar ideias. É muito importante essa participação de Carlos. Eu agradeço muito. Obrigado. E a gente está no programa Ciências e Educação. E aqui na Rádio PMFM, já se encontra o meu amigão, Marcos Piemonte, ele que está sempre aqui com a gente na Rádio PMFM, e também na Rádio PMFM. Eu quero mandar um abraço para todos que fazem a Rádio PMFM, para o diretor real, Sadiro. Um abraço para vocês, Sadiro. Eu acho que eles estão em... E aí...